E aí rapaziada, bom dia a todos hein Jonathan por cá novamente Tamo aí folgando com os Já cedo já parou as carrasas de melancia Melancia tá subindo bastante Chegou um bob lá na bomba agora H de melancia também E as carrada Hoje eu tenho que ir embora mais cedo Tem umas coisas pra fazer lá Aí eu vou flogar até meio dia só Eu acho né, se não der imprevisto É sair do flogar tarde Olha esse bob, cara Meu sonho é ter um bob, nossa Coisa mais linda 16-18 Tougang 245 Esse carguinho show de bola E outro bob, nossa Louco demais Aí ó Massa Tamo aí no cons Quem é novo aí se inscreve e deixa o like Tamo junto Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos aí Que agora vem novidade Segunda-feira já tem novidade já Do morila Do morila Carguinho lá também Tamo aí Chegou o bin Laden e do gangue também Ó, e o sol já Já tá queimando E do louco, né cara Ó o carinha do Holt, mano Ah, esqueci o nome dele É a carrada da melancia Lutou, Paty, hoje Tem quatro, cinco, seis, sete, oito caminhões aqui Passou uma cambada Muito louco Caminhão que era do farofa ali Show de bola Tamo aí rapaziada Só de boa Acabou de passar o O Elon Do GBN Nossa, mano É muito alto aquela carreta Muito alto Demais Maica rapaziada E a galera toda E a galera toda E aí E aí O que é isso? 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 Fui!